Olá, eu sou a doutora Andréia do consultório Corahashi Mello e hoje nós estamos no quinto episódio da nossa websérie da rinoplastia, técnicas cirúrgicas. Eu vou mostrar alguns narizes e vou falar sobre as possibilidades que podem ser realizadas de acordo com cada paciente. Então, falando sobre as técnicas da cirurgia da rinoplastia, existem vários pontos que são considerados para a escolha da técnica. O treinamento e habilidade do cirurgião em cada técnica, lembrando que a técnica ela sempre vai ser individualizada de acordo com cada paciente e um outro ponto importante dentre os muitos que devem ser considerados é se a cirurgia primária ou revisional. Também, somente para lembrar sobre a importância dessa avaliação pré-operatória, que eu sempre falo que essa consultinha que é feita antes da cirurgia, para ficar claro sobre os resultados da cirurgia, sobre as possibilidades, para ser discutido sobre as expectativas do paciente e o que realmente pode ser feito. E também nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença da rinoplastia aberta e a rinoplastia fechada. Então, aqui eu tenho fotos de uma paciente, essas fotos são manipuladas, somente para você entender alguns aspectos da cirurgia, da análise estética do nariz, para que daí a gente possa decidir sobre a melhor técnica. Nessa primeira foto aqui, você pode ver que é um nariz adequado, ele tem esse parâmetro aqui desse sulco até a ponta, é o que a gente chama de projeção. E esse parâmetro aqui do nariz com o lábio, este aqui, é o que nós chamamos de rotação. Essa parte é a ponta do nariz e essa parte aqui que a gente chama de jiba. Então, você veja aqui por essa outra foto, que essa paciente, a gente manteve a projeção, mas ela tem aqui nessa manipulação uma jiba bem acentuada. Nessa outra foto, ela tem a jiba e está com a ponta caída. Então, ela tem uma rotação insuficiente e o nariz dela que tem uma jiba acentuada. E nessa última manipulação, você vê que a projeção, que é essa distância do sulco nasal até a ponta, ficou mais curta do que a primeira foto e ela mantém uma jiba, porém, menor. Então, aqui tem quatro exemplos de nariz que vão necessitar de técnicas cirúrgicas diferentes. Por isso que a técnica cirúrgica sempre deve ser individualizada. Nessas outras fotos aqui, por exemplo, são todas fotos de pacientes de nariz de pele grossa. Esse aqui não, tá? Os outros três são nariz de pele grossa e nariz com ponta mal definida, ou problema de projeção, ou problema de rotação, que deve ser avaliado de acordo com cada caso pra você decidir a técnica. Então, nesse caso, é uma paciente que tem uma ponta bulbosa, a pele é média pra grossa. Nessa aqui é uma pele média pra grossa também, é uma ponta bem larga e caída, com uma rotação insuficiente. Essa pele é uma pele mais pra fina, mas você vê que tem uma ponta bem caída. E esse aqui é um paciente com a pele grossa, a ponta nasal bem alargada e com pouca projeção. Então, na verdade, essas fotos, elas servem somente pra ilustrar como existem inúmeros tipos de nariz. Basicamente, a gente vai avaliar o tipo da pele, se é uma pele mais grossa ou mais fina. O tipo da definição da ponta, se é uma ponta bem definida ou se ela vai necessitar de uma definição. A distância da base alargada, que é essa parte aqui também, é um parâmetro importante que nós temos que considerar na cirurgia. E a jiba, que eu falei na foto anterior. Então, são alguns parâmetros pra gente decidir sobre a técnica que nós vamos utilizar. Essas fotos aqui, elas são meio chocantes. Então, se você não se sente bem de ver fotos de cirurgia, dá uma aceleradinha no vídeo. Mas eu achei interessante com o intuito somente de ilustrar os casos, preservando a identidade dos pacientes, somente pra que seja esclarecido sobre essa rinoplastia fechada e aberta que gera tanta dúvida. Na verdade, a rinoplastia aberta ou fechada é somente o acesso cirúrgico. O que isso quer dizer? Como é que você vai chegar às estruturas do nariz que você vai operar? Nessa primeira foto, foi realizado um acesso fechado. Essa aqui é a cartilagem lateral inferior, que ela é retirada de dentro do nariz, mas sem fazer nenhum corte externo. É feita uma técnica, onde você descola a cartilagem do seu leito e retira ela de dentro do nariz. E essa foto aqui é pra mostrar uma rinoplastia aberta. Essa cartilagem também é a cartilagem lateral inferior, a mesma da outra foto. Só que aqui a pele foi elevada. E você vai trabalhar na cartilagem, na rinoplastia externa, da mesma forma como você vai trabalhar na rinoplastia fechada. O mais importante nas técnicas é que você utilize técnicas estruturadas, ou seja, que você coloque enxertos que vão preservar a estrutura do nariz. Sempre lembrando que o mais importante, além da parte estética, que é muito importante, é claro, é preservar a função básica do nariz, que é a respiração. Então, sempre é importante que seja tratado desvio septais e hipertrofia dos cornetos, que são os tecidos que ficam inchados dentro do nariz, sobretudo se os pacientes têm rinite alérgica, tá bom? Então, aqui eu tô mostrando somente um pedacinho da cartilagem septal, que é retirada do nariz do paciente durante a septoplastia. E você veja que é uma cartilagem grande ali. Ela tá medindo quase 3 centímetros e utilizando essa cartilagem é que a gente consegue fazer enxertos. Então, essa primeira aqui é uma cartilagem e esse aqui é um fragmento do osso do nariz. Então, essas cartilagens elas são trabalhadas e são confeccionados enxertos como esse aqui do lado. Um enxerto que é um enxerto conhecido como enxerto de chin ou esse aqui que é um poste. E podem ser constituídos vários outros tipos de enxerto, dependendo de cada caso. Aqui também é somente para ilustrar um enxerto da cartilagem auricular, da concha da orelha. Em casos de cirurgia revisional, quando o paciente já fez a cirurgia do septo e não tem mais cartilagem septal para ser utilizada como enxerto, nós precisamos utilizar a cartilagem de orelha, como aqui nessa foto. E às vezes pode ser necessário utilizar outros enxertos, como da costela, cristelíaca e etc. Essa websérie da rinoplastia, ela tem o objetivo de sanar as maiores dúvidas que os pacientes questionam aqui no consultório. Você que não é inscrito, aproveita e se inscreve, assiste os outros vídeos e não esquece de deixar o seu like.